Olá pessoal, tudo bem? Com o Wanderlei de novo, tudo bem com vocês aí? Comi tudo bem, graças a Deus. Só vou mostrar para vocês o recolhamento da janela, a janela de banheiro, beleza? Metraz certinha, o squad certinho. Se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se e dá um like, tudo bem? Adiciona também o sino que vocês também vão ficar podendo dar mais vídeo que coloca aí no nosso canal. Passa no Instagram também lá, curte lá, comenta também se posta um vídeo lá no Instagram, beleza? Então vamos lá. Olha aqui pessoal, isso aqui é a janela que eu vou recuadrar. Está bem limpinho aqui, ó. Está bem limpinho. Aqui está esquadrejadinho, tudo certinho. Entendeu? Aí eu vou só pedir esse herão agora, cortar ele, para poder sentar. Esquadrejadinho aí, tá vendo? Do outro lado também aqui. Embaixo também, setadinho aqui, certinho. Agora eu vou medir aqui, ó. Ver isso aqui quanto está em cima aqui, certinho aqui na parede. Medir aqui embaixo também. Eu vou começar a sentar ele embaixo aqui, ó. Já cortei aqui, ó. Medido certinho aqui. Já depois eu venho sentar esse de lado aqui, ó. Em cima. Está meio escuro aqui pessoal. Estou filmando lá do lado claro aqui, tá? Agora está ficando meio escuro aí. Espero que vocês estejam dando para ver aí. Tem uma luz aqui. Por trás de mim também aqui. Uma hora. Olha aqui pessoal, eu já coloquei a parte de cima aqui, ó. Para esse pedaço aqui ainda. Embaixo está colocado aqui, ó. Agora falta o lado aqui, ó. Aqui pessoal, eu terminei aqui, ó. Está prontinho. Olha como é que ficou aqui do lado de fora aqui, ó. Entendeu? Ficou certinho. Agora só falta só chegar com a janela aqui. Janela de vida e encaixar ela aqui, ó. E aí, ó. Tentar esquadrejar com a janela chegando, não dá trabalho de encaixar, entendeu? Olha aí pessoal, a janela aí, ó. Então é isso, pessoal. É isso mais um vídeo que eu coloquei no nosso canal. Tudo bem? Se vocês não é inscrito no canal, clica no botão inscrever-se, dá um like. Adiciona também o sino que vocês também vão ficar por dentro dos demais vídeos que colocaram aí no nosso canal. Beleza? Passa lá no Instagram também lá. Curte lá, comenda. Também se for passando vídeo lá no Instagram. Então é isso aí. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.